Então a gente vai para a nossa segunda aula de dínamo. Lembrando que o Revit tem integração com o dínamo com o plugin. Eu estou fazendo as aulas separadas dele por enquanto, mas a gente vai fazer isso. Já a gente está falando sobre massas no meu curso, paralelo ao curso de Revit, workshop de massas, a gente vai pegar aqui novo, vou pegar aqui desde o início para vocês entenderem. Então a gente vai aqui em vista. Arrimos recentes. Então a gente tem aqui essa aba, nova massa conceitual. Então a gente tem um template de massa conceitual. E a gente vai gerar um ponto. Depois a gente vai trabalhar com essas massas conceituais melhores. Então aqui a gente tem essa pontuação aqui, que tem x, y, z, né? Esses pontos inibir. Como é que funciona esse mesmo ponto lá no Lumen? No Lumen não. Tanto programa quanto trabalho, já mistura os programas. Como é que funciona lá no dínamo? Aqui eu já criei uma área, né? A gente vai precisar de um número, né? Então, number, pegue um number, pegue um number slide, um point de coordenadas, um assistir e um art.d. Então digita essas palavras aqui dentro e você vai pegar um por cada vez. Então, por exemplo aqui, a gente joga os valores, né? Aqui, ó. Seis. E percebe que a bolinha vai andando. Oito. E aqui, quando ele ter criado outra caixa dessa de origem, aí eu digitaria. Só que aqui, com esse slide, eu consigo, ó. Movimentar. Então, se a gente abrir mais essa caixa, a gente consegue movimentar ela. Esse mouse não tá legal. Movimentar essa bolinha aqui, ó. Então, só movimentando aqui. E aqui eu sei quais são as coordenadas. X, Y, Z. Certo? Então, dentro do livrinho lá que eu livrei junto, tem outros exercícios. Então, esses pontos aqui, é o mesmo processo que o réu a gente faz aqui no X, Y, Z. Certo? Então, lá na massa a gente fez as volumelias, né? E nesse aqui no X, Y, Z, a gente faz no dínamo esses processos aqui. É tipo uma programação, né? Aqui parece bem mais simples e aqui bem mais complexo, né? Mas, à medida que a gente vai ligando o gosto por isso aqui, a gente vai vendo que não é tão complicado como parece. Então, esse primeiro processo aqui, né? Pega o livrinho, faz os exercícios do livrinho e vamos à obra. Qualquer dúvida pode procurar. Amanhã a gente tem mais aula. Fico com Deus e até a próxima.